Canal Forró do Norte, é só sucesso! E todo tempo, quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo, quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo, quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo Rodolfo é pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E quando falo e dá só porra vai gemendo Vou cantar, vou lhe zendo, vou sofrer pra ela só E ninguém nota que nós tá se namorando Nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor E todo tempo Rodolfo é pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo Rodolfo é pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós vivermos igual a sangue Sando nossa vontade e mais culpado que essa guerra não Todo tempo Rodolfo é pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo Rodolfo é pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Olha que todo tempo Rodolfo é pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo Rodolfo é pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E assim, olha! Canal Forró do Norte Eita, chote, pé de serra! É com o grupo chotezinho, meu irmão! Carolina 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 Qual é o restaurante Aquarela? Carolina Carolina Flor do Samba Carolina Oh! Dançar com meu vizinho Carolina Mas todo mundo agarradinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Ai, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Pelo cheiro que ela tem Gente que nunca são Carolina Nesse dia a redução Carolina Só por causa do cheiro Carolina Todo mundo tava lá Carolina O pessoal Daí, chegou o delegado Carolina Pra dançar contigo Carolina Segura tua cintura Carolina E Carolina Oh, oh E Carolina Olha o sucesso chegando pra você ali Riacho do navio, corre no Pajéu O rio Pajéu vai despejar o São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Passou por seu peixe, ao contrário do rio Abalha nessas águas e nesse desafio Saia lá do mar pro Riacho do navio Eu ia direitinho pro Riacho do navio Pra ver o meu vizinho fazer minhas caçadas E nos cadar de boi, mandar a baqueira Mandou e eu sou do chocalinha, acordar com a passarada Sei rádio e sei notícia nas terras civilizadas Sei rádio e sei notícia nas terras civilizadas O candeeiro se apagou O saponeiro cochilou E a sampona não parou E o forró continuou O meu amor não vai se embora E fique mais um bocadinho Se você for seu dedo chora Seu dedo chora Vamos dançar mais um tiquinho E quando eu entro eu vou matar Eu não quero sair mais não Eu vou até o quebrar a bar Eu vou pegar o som com a mão 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 Puxa mais um e acima da corneão Vai! Que grupo é esse, Renato Santiago? Que! 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 E Rodrigão chegando, deixe-lhe! O advogado, Rodrigão! O advogado! Canal Forró Do Norte do Norte. Saiba no saparro Pra nós descer pra cá Pra eu não fico pra só Garçom, venha ao depressa Eu tô morrendo de vontade Paga lá onde eu chão Só me faça essa caridade Ei Garçom, eu tô morrendo de vontade Ei Garçom, me faça essa caridade Ei Garçom, tô morrendo de vontade Ei Garçom, me faça essa caridade Olha aqui Ei Garçom, tô morrendo de vontade Me faça essa caridade Correndo de vontade em Jesus O carro passou no oceano Que tem corrona na vila onde eu moro As meninas já estão se arrumando E se eu não for, não vem aí eu choro Eu vou fazer o vale do patrão Dança aí que eu não posso perder Essa noite vai ser boa de montão Eu vou dançar, eu vou beber no rotulê Eu sou um porroseiro alucinado Mas quando eu caio dentro do forró Eu só saio quando eu tiver terminado E com certeza eu nunca saio só Eu vou fazer o vale do patrão E sair eu não posso perder Essa noite vai ser boa de montão Eu vou dançar, eu vou beber, eu vou comer Eu sou um porroseiro alucinado Diretamente da Flor Matzana Managaburu Isso é shortzinho O nome dele é Gersinho do acordeão O homem mais fiel do Brasil A roça vermelha é do bem querer A roça vermelha e branca Eu vou te amar até morrer A roça vermelha é do bem querer A roça vermelha e branca Eu vou te amar até morrer Olhe mulher e beira, olhe mulher e dá Eu me ensino a fazer renda Que eu te ensino a navegar A namorar, a navegar Nas águas dessa ponte Que está sempre aganda Sempre vela, sai correr A fazer chuva, chuva Água mole, pedra dura Tanto bate até que cura Até que cura Mas no meu barco você tem que navegar Pra namorar, pra navegar A namorar sempre é preciso O meu amor não deixa isso Vamos remar Tanto a maré Encontra tudo o que vier Entra a cruz e a espada Não fique desesperado Quantas flores vou lhe dar Olhe, 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 olhe Entra a cruz e a espada Não fique desesperado A roça vermelha A roça vermelha É do bem querer A roça vermelha e branca E o leite é claro até morrer A roça vermelha É do bem querer A roça vermelha Olha o sucesso Canal Forró do Norte Você dizia que me amava E eu de boba acreditei Ui! Mas você só me enganava E por você me apaixonei Agora você foi embora E eu fiquei na solidão Queria ter você de volta Princesa do meu coração Queria ter você de volta Queria ter você de volta Princesa do meu coração Mas se você voltar eu prometo E dá tudo o que você quiser Eu quero o seu amor De qualquer preço Vem correndo Ser minha mulher Depois que você foi embora Toda tristeza e solidão Queria ter você de volta Princesa do meu coração Queria ter você de volta Princesa Puxa o vale de assino Vai! 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 Canal Forró do Norte Vai! O pressão, o pressão Direto também de Manacapuru Aqui na Sinanda, Frumatizela e Moral Para Júlio e Sede de Manacapuru, meu patrão, escarado Tamo junto, tamo junto, tamo junto NS de Matos Confecções Sofia Confecções Parado Brigadona, para Lúcio Amigos do Parão É, parceiro Parão GL Comunicação Visual É isso, é isso, é isso Regaça, meu patrão Barão, Barão Barão, Michel, show! Ah, a gente tá na área também Ah, gente Sérgio Atizzi, Atizzi, Atizzi E olha, pega, olha a batida Canal Forró do Norte Com Andresson Cardoso